Olha, o desaparecimento de duas fontes de Césio-137 em Minas Gerais é preocupante. Traz à tona as lembranças do maior acidente radiológico da história que aconteceu aqui na nossa capital. A repórter Stephanie Araújo tem os detalhes. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. O desaparecimento de duas fontes de Césio-137 em uma mineradora na cidade de Nazareno, Minas Gerais, causou uma repercussão nacional, sendo comparado ao maior acidente radiológico da história, que aconteceu em Goiânia no dia 13 de setembro de 1987. Ao saber das informações, os internautas compartilharam o medo de que algo parecido acontecesse novamente no Brasil. O médico Alonso Monteiro trabalhou na linha de frente nos casos de contaminação do Césio-137 em Goiás. Ele falou sobre os riscos de um novo acidente radioativo. Risco existe. Agora, é uma questão que as entidades públicas, no caso da Comissão Nacional de Energia Nuclear, tem que esclarecer e obter a quantidade de fontes radioativas que nós temos, que nós não sabemos. Na época, durante a avaliação médica, foram identificadas oito pessoas com síndrome aguda da radiação, que é um conjunto de sinais e sintomas, dentre eles, os gastrointestinais e hematológicos. 28 pessoas apresentaram uma síndrome cutânea da radiação, semelhante a um tipo de queimadura na pele. Ao todo, foram 129 pessoas comprovadamente contaminadas e quatro mortes pela radiação. Os sintomas, para quem entra em contato, são vários. Náusea, vômito, alguma coisa assim, coisa inespecífica. O maior que pode levar é alteração de células sanguíneas, a pessoa passar a ter hemorragias, esse negócio todo. E até, quando atinge o sistema neurológico, levar ao coma, convulsões, esse negócio todo. E, normalmente, é fatal quando chega numa situação dessa. No Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás, ainda constam documentos da época, como a ficha médica da Lady das Neves Ferreira, a menina de seis anos vítima fatal do Césio 137. O centro trabalhou muito no caso em Goiás e se tornou um setor especializado em reunir informações científicas e orientar profissionais e usuários do Sistema Único de Saúde em casos de intoxicação por produtos químicos e de acidentes por animais pessoinhentos. O trabalho é realizado pelo Disque Intoxicação e qualquer pessoa que precisa de ajuda pode ligar no 0800-646-4350. Em relação ao desaparecimento das cápsulas de Césio 137 em Minas Gerais, nesta semana, técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear continuam as buscas, com policiais civis e militares de meio ambiente. Eles fizeram uma varredura com detectores de radiação em mais de 300 hectares da mineradora. De acordo com a comissão, outra equipe foi enviada do Rio de Janeiro para Nazareno. O objetivo é verificar as circunstâncias do desaparecimento e também as atuais condições de segurança da empresa. De acordo com a comissão, outra equipe foi enviada do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro.